Eu tenho um Deus Que se move através de mim E o seu prazer É usar a minha vida Quando ele age, tudo acontece A minha respeito, a minha vida e meu coração Quando ele age, tudo acontece A cura acontece Eu tenho um Deus Ele é poder Em suas mãos Está toda a vitória Eu tenho um Deus Que se move através de mim E o seu prazer É usar a minha vida Quando ele age, tudo acontece A meu respeito, a minha vida e meu coração Quando ele age, tudo acontece A cura acontece Isso é que é Deus 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 Eu sei que Tu és fiel Senhor Eu sei que Tu és fiel a mim, a minha casa, a meu irmão Eu sei que Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel a mim, a minha casa, a meu irmão Isso é que é Deus Isso é que é Deus Isso é que é Deus Quando Ele age tudo acontece, a meu espírito, a minha vida e meu coração Quando Ele age tudo acontece, a cura acontece Isso é que é Deus Isso é que é Deus Isso é que é Deus Deus, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus Deus, isso aqui é Deus